Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 80% dos casos de violência contra o idoso acontecem dentro de casa. A diabetes pode ser prevenida e deve ser tratada. Como recorrer das multas de trânsito? Nova lei regulamentos horários de funcionamento dos bares e casas noturnas em Altamira. O projeto revelado por meio de narrativa literária a partir de elementos presentes concretos em Belém na obra de escritores amazônicos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre tabagismo. Hoje é quinta-feira, 31 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência contra o idoso. Dados do Disque 100 mostraram que mais de 80% dos casos de violência acontecem dentro de casa e a maioria deles são de violência física. Como identificar e denunciar é o que você vai acompanhar na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. O passar do tempo debilita o corpo, mas não gasta dignidade, não perde direitos e não é sinônimo de violência. Entretanto, o que muito se vê são ações ou omissões que ferem a Lei 10.741, o Estatuto do Idoso. De maneira prática, bem simples, para que todas as pessoas entendam o que é violência contra a pessoa idosa, é tudo que vá, toda ação ou omissão que vá contra os direitos que estão estabelecidos na Lei 10.741 de 2003, os direitos da pessoa idosa no Estatuto. O Estatuto, ele estabelece o que seja violência contra a pessoa idosa. Então, a violência contra a pessoa idosa, segundo o Estatuto, é qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Então, tudo isso se pode entender como violência contra a pessoa idosa. O que mais fica evidente é a violência física, mas ela não é a única que fere o idoso. Existem vários tipos de violência. Existe a violência estrutural, a violência institucional, a violência intrafamiliar. Então, dentro desses setores, existem outras violências também. Que muitas vezes, a violência mais evidenciada, que fica visível para a sociedade, é a violência física. Mas, dentro desse enfoque intrafamiliar, muitas vezes, ela é silenciada pelo idoso. Essa violência física, psicológica, que o idoso sofre no seio da família, muitas vezes, ele vive no isolamento. Apesar de viver ao redor dos seus familiares, muitas vezes, ele é vítima de isolamento, o que lhe causa danos psicológicos. Sem sinais de violência no corpo, é possível identificar a violação de direitos de outras formas. Existem alguns sinais que eles são característicos. Quando o idoso fica muito calado, ele não fala, ele se isola. São sinais de atenção que a família deve ter. Alguma coisa está acontecendo, ele está passando por algum sofrimento interno, e que ele tem medo de esboçar, de denunciar. Porque, quando isso acontece no âmbito familiar, o idoso, ele jamais vai denunciar um filho. Então, quando nós recebemos situações desse tipo, na nossa comissão, a gente conversa, a gente tenta passar para o idoso de que ele é o senhor da sua vida, de que ele precisa, sim, viver com qualidade, com alegria, não viver por viver. Qualquer pessoa pode denunciar. Não precisa se identificar. Basta ligar para o Disque 100. Não somente o idoso, não somente os familiares, mas qualquer cidadão que tome conhecimento de algum tipo de violência, seja no transporte público, seja no transporte fluvial, seja numa fila de banco, seja numa fila de atendimento à saúde, deve denunciar. E os caminhos são fáceis. Porque você pode, simplesmente, fazer uma denúncia por meio do Disque 100. Você faz essa denúncia, você também não precisa se identificar. Mas quem quiser conversar, tirar dúvidas, pode procurar a Comissão de Defesa do Direito do Idoso da OAB Pará, que é responsável por fazer esse diálogo entre a população e os órgãos responsáveis. O papel da Comissão é esse trabalho, é de dar esse encaminhamento. Porque o idoso, muitas vezes, por mais que ele tenha conhecimento de que ele pode fazer uma denúncia junto à delegacia, junto ao Ministério Público, mas ele se sente mais seguro se ele for direto à Comissão, e lá ele tem total esclarecimento, tira as suas dúvidas, e se sente empoderado para a defesa dos seus direitos. Um levantamento da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará mostrou que a maioria dos presos em flagrante levados a julgamento ficam na cadeia. O percentual é de 60%, sendo o Brasil o país que mais encarcera pessoas no mundo. Do total de 3.332 presos em flagrante apresentados a um juiz no Fórum Criminal de Belém, 1.943 tiveram a custódia provisória convertida em prisão preventiva 24 horas depois. Ou seja, um total de 57,81% dos presos ficaram encarcerados. Os dados são de levantamento realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, e levam em consideração o período de setembro de 2015 a junho de 2017. O levantamento também mostrou que 1.385 pessoas ganharam a oportunidade de responder ao processo em liberdade, após a aplicação de medidas cautelares, sendo 164 com monitoramento eletrônico, e os demais 1.221 sem monitoramento. Um único preso provisório recebeu ordem de prisão domiciliar, e outros três foram enviados ao Hospital Geral Penitenciário. Segundo dados do Ministério da Justiça, com 600 mil presos, o Brasil é o quarto país do mundo que mais encarcera pessoas. Nesse universo, 40% dos detentos são presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda não foram sequer julgados. A Justiça Federal, no Distrito Federal, determinou a suspensão imediata de todo e qualquer ato administrativo que busque extinguir a Reserva Nacional do Cobre e Associados, a RENCA. A decisão liminar, urgente e provisória, é da 21ª Vara Federal. Ela foi publicada na última terça-feira. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para suspender, eliminar. O processo foi motivado por um cidadão comum. Criada em 1984 e localizada entre os estados do Amapá e do Pará, a RENCA tem mais de 4 milhões de hectares, aproximadamente o tamanho da Dinamarca. A decisão conclui que é inadequada a pretensão do governo federal em extinguir total ou parcialmente a reserva por meio de um simples decreto e sem a prévia deliberação do Congresso Nacional. O juiz ressalta que, por estar localizada na Floresta Amazônica, alterações no uso dos recursos existentes na área só podem ser realizadas em forma de lei. Para ele, a Presidência da República até pode tomar a iniciativa sobre o assunto, mas não como forma de decreto e sim pautando o Legislativo. E agora vamos falar de saúde. Uma doença crônica que afeta milhões de brasileiros. A diabetes pode ser prevenida e deve ser tratada. Em Belém, a Casa do Diabético é um espaço alternativo para quem busca tratar a doença. A família de Dona Doracy tem histórico de diabetes. Por isso, ela faz a prevenção da doença desde cedo. Todo de 3 em 3 meses eu venho para ver como é que anda a glicemia, né? E resolvo fazer outros exames de ácido úrico e agora esse da circulação. Porque essa doença não é boa, ela chama outras doenças. Então, eu já vi o sofrimento dos meus irmãos, eu vim ver se me prevenia. Ela é atendida na Casa do Diabético, uma organização não governamental que já existe há 14 anos e é voltada para o público de baixa renda. Olha, a Casa atende todos os dias, de segunda a sexta. As consultas ocorrem somente nas quartas-feiras, né? Mas na segunda nós temos laboratório. Na quarta as consultas. Na quinta-feira nós temos nutrição. E sexta-feira nós temos podologia. O Pará tem atualmente cerca de 400 mil pessoas diabéticas. O que representa 6,3% da população paraense. Uma forma de não entrar nessa estimativa é a prevenção. Com uma alimentação balanceada e a realização frequente de exames. São todos os exames clínicos, né? Exame de glicose, exame de sangue, exame de glicose, exame de jejum pós-prandial, que é duas horas depois do almoço. Exame de urina, é um exame muito exigido pelos médicos para o diabético. Trilicérides, colesterol, exame de creatinina, hemoglobina glicada, o hemograma para saber as defesas do diabético. Às vezes a glicose avança muito e o sistema imunológico do paciente acaba sendo afetado, né? E por isso ele precisa estar em dia com os seus exames. Qualquer pessoa pode ter acesso ao atendimento na casa do diabético. É só agendar por telefone ou ir até o local. O diabetes é uma doença que não tem sintomas e por conseguinte ela vai avançando, né? As pessoas acabam relaxando e a doença acaba desencadeando problemas gravíssimos, como cegueira, como a falência renal, problemas cardiovasculares, amputações, enfim. São N os problemas que o diabetes desencadeia, né? Então a casa do diabético está aí como alternativa. As pessoas que dependem unicamente do sistema, né? Da SESMA, da SESPA, do SUS, enfim. Às vezes tem problemas para conseguir uma consulta com especialista, né? E aqui conosco a pessoa liga e logo já consegue consultar com o médico especialista nessa patologia. Somos mais de 200 milhões. O número de habitantes brasileiros foi atualizado pelo IBGE. São mais de 207 milhões de pessoas no Brasil. 207 milhões, 660 mil, 929 habitantes. É a quantidade de gente vivendo em território brasileiro, de acordo com o levantamento divulgado ontem pelo IBGE. De 2016 para o ano atual, o crescimento populacional foi de 0,77%, 1,6 milhão de pessoas a mais. O crescimento parece elevado, mas se comparado aos anos anteriores, é menor. De 2015 para 2016, por exemplo, a taxa foi de 0,80%. Com base no levantamento, o IBGE aponta que a projeção demográfica daqui a 26 anos, entre os anos de 2042 e 2043, é de que a população brasileira vai atingir o seu limite máximo, estimado em 228,4 milhões. Em seguida, ela começará a decrescer. Segundo o IBGE, pouco mais da metade da população brasileira, 56,5%, ou 117,2 milhões de habitantes, vivem em um pouco mais de 5% dos municípios, que são aqueles com mais de 100 mil habitantes. São Paulo continua sendo o estado mais populoso, mais de 45 milhões de pessoas. Enquanto o Roraima é o que tem menos habitantes, com pouco mais de 522 mil. O IBGE destacou que quase 25% dos municípios teve suas populações reduzidas entre 2016 e 2017. Essa tendência ocorreu principalmente no grupo de municípios com até 20 mil habitantes. A Polícia Federal iniciou na manhã desta quinta-feira a Operação Tembé de combate à extração ilegal de madeira em terras indígenas no Pará. Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Nova Esperança do Piriá, no Nordeste do Estado. E segundo as investigações da Polícia Federal, foram identificados mais de 6 mil metros cúbicos de madeira ilegal com origem da terra indígena Alto Rio Guamá. Os mandados têm o objetivo de buscar elementos que demonstrem esse possível delito ligados à extração ilegal de madeira. Ao todo, 20 policiais federais participam da Operação Tembé, realizada em conjunto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Polícia Civil. Após o naufrágio da embarcação que vitimou 23 pessoas, a cidade de Porto de Mós tenta se levantar, voltar ao normal e continuar vivendo. A tarefa não é fácil, mas a União tem ajudado as famílias que foram vítimas dessa tragédia. Foi numa rodada de amigos batendo uma bolinha que encontramos Cajson, um pequeno guerreiro de 11 anos, que mesmo não sabendo nadar, conseguiu sobreviver ao maior acidente já registrado com embarcações na região de Porto de Mós. Brincar agora para esquecer, porque ainda não me esqueço ainda. Mas vai tentar, né? Vou. Alegre e bastante consciente do risco que passou, Cajson diz que não gosta de relembrar os momentos ruins que viveu no naufrágio. E agora, ao lado da mãe, tenta recomeçar a vida. Estou bem agora, agora que eu estou brincando com os pessoal. Eu olhei para o buraco, eu olhei para o buraco, eu sei pensando que era eu que ia estar lá naquele buraco, morto aí. Aí fiquei pensando que eu parei de pensar aquilo. Aí passou. A mãe se emociona ao ouvir as palavras do filho. Carla ficou quase quatro horas nadando à deriva e sem saber o que havia acontecido com o menino. Poder abraçá-lo hoje é tão ou mais emocionante do que o reencontro ainda no rio. E nessa hora que eu comecei a gritar, que o freezer vinha perto da gente, eu gritei. Carla, ele só... Ele respondeu atrás de mim. Mamãe. E ele gritou, mamãe. E eu disse, meu filho. Ele disse, sou eu, mamãe. Eu estou vivo. A senhora disse para eu não soltar o colete. Eu não soltei o colete. Porque a senhora disse, não solta o colete. E eu disse, por favor, em nome de Deus, passa o meu filho, passa o meu filho. E eles foram passando assim, um para o outro, até chegar em mim e eu acreditar que era ele. E disse, Deus existe. Deus faz milagre. Perto da linha encontramos Pedro Pablo, na porta de casa. O rapaz sorridente esconde uma angústia que parece não ter fim. Pablo sobreviveu ao naufrágio. Mas hoje, sete dias depois do acidente, ainda não conseguiu ter uma noite sequer de sono tranquila. E sofre a cada sinal de chuva. A lembrança, o eco do grito, principalmente das mulheres com as crianças, está aqui, ó. E na minha visão, está as pessoas em pânico no fundo, assim. Lutando para subir para cima, sem conseguir. Fica repetindo na tua mente o tempo todo? Fica, fica. Eu sei que vai diminuir, né? Mas um naufrágio desse a gente vai lembrar para sempre. A esposa de Pablo tem enfrentado muitas dificuldades para lidar com o sofrimento do marido. Vê-lo desnorteado e sem controle sobre os próprios pensamentos, preocupa a dona de casa. Está sendo muito, muito difícil, porque eu olho para o meu esposo, ele não é mais a mesma pessoa que convivia comigo. Ele está, tipo assim, assustado, tem medo de dormir, fica acordando de noite, fica choqueando o corpo dele. Aí, todo ele tem medo, não quer ficar sozinho. Aí, para mim, isso daqui ainda não passou. Está sendo muito difícil mesmo. Histórias como essas ficarão marcadas na história de Porto de Mox, uma cidade pequena, pacata, que nunca tinha registrado um acidente tão grave envolvendo embarcações. O rio é a estrada que permite o abastecimento da cidade, leva e traz mercadorias e todos os dias transporta centenas de pessoas. Um vai e vem de embarcações que, por conta do acidente, ficou mais lento, mas não deixou de existir. A cidade persiste e tenta se reerguer, apesar de tudo. É uma situação muito complicada para a gente, né, que é morador, assim, todo mundo meio que abalado, abatido. Os nossos alunos tinham uma moça, a Neiva, ela é aluna da nossa escola, os coleguinhas dela também muito tristes, hoje o clima foi meio pesado na sala de aula. E aí a gente conversou com eles, né, uma fatalidade, infelizmente, ninguém esperava. Mas é muito triste, não só para nós, mas para toda a população portomazense. Enquanto a cidade retoma seu ritmo e tenta assimilar a tragédia, as investigações sobre o naufrágio continuam. Aos poucos, a embarcação é içada e até o final da semana será levada para a praia. Homens da Capitania dos Portos e da Polícia Militar acompanham o trabalho de retirada do barco do fundo do rio. Uma balsa e um barco dão suporte ao trabalho no resgate, que já dura quatro dias. A polícia aguarda a retirada da embarcação da água para poder realizar uma segunda perícia, que deve ser feita pelo Instituto Renato Chaves. Após a emissão desse laudo, será possível dizer se apenas a tromba d'água foi a responsável pelo naufrágio, ou se houve falha humana. Paralelo às investigações da Polícia Civil, a Marinha do Brasil também instaurou o inquérito e investiga as causas do acidente. 23 pessoas morreram no naufrágio da embarcação, entre eles oito crianças e uma mulher que estava grávida. De acordo com os tripulantes, cerca de 53 pessoas estavam a bordo do barco Capitão Ribeiro, que vinha de Santarém com destino à vitória do Xingu. Enquanto a polícia e a Marinha não concluem as investigações, a cidade espera e, da sua maneira, tenta esquecer o que aconteceu no dia 22 de agosto de 2017. A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, vai intensificar a fiscalização da navegação no Furo do Nazário, na Ilha das Onças, em Barca Arena, município vizinho à capital paraense. O objetivo é evitar que os impactos do tráfego de embarcações prejudiquem a pesca e o extrativismo na região. A decisão foi tomada na última terça-feira, em reunião em Belém, convocada pelo Ministério Público Federal, em atendimento à comunidade tradicional do Furo do Nazário. A fiscalização da Capitania dos Portos vai analisar, principalmente, se o porte e a velocidade das embarcações que trafegam pelo local, incluindo jet skis, estão compatíveis com o que prevê a legislação. A Capitania dos Portos também irá capacitar os moradores para que eles auxiliem na fiscalização. O objetivo é que a comunidade passe a relatar para a Capitania as ocorrências de irregularidades. Os moradores solicitaram à Secretaria de Estado de Turismo apoio na confecção e instalação de placas informativas sobre as regras para o tráfego fluvial na região. O MPF comprometeu-se a vistoriar a região do Furo do Nazário para levantar dados que possam apontar outras medidas de defesa da garantia do modo de vida da comunidade. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Como Recorrer das Multas de Trânsito. Nova lei regulamenta os horários de funcionamento dos bares e casas noturnas em Altamira. Projeto revela por meio da narrativa literária a partir de elementos presentes e concretos em Belém a obra de escritores amazônicos. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre as multas de trânsito. Está com a documentação do veículo em dia além de manter a atenção e a cautela no trânsito são essenciais para evitar autuações que pesam no bolso do condutor. Contudo, existem situações em que o motorista se sente lesado com a multa seja por motivo de abuso de autoridade por parte do agente de trânsito seja pela ausência de sinalização em determinado local ou por uma fiscalização equivocada. Para todas essas situações a dica é sempre recorrer. O auto de infração ou a multa popularmente conhecida pode acontecer dentro da lei ou de forma inconsistente ou equivocada. O auto de infração, ele pode ser ele nunca vai ser abusivo no sentido literal da palavra. Ele pode ser inconsistente ou irregular. Inconsistente quando não está devidamente preenchido você não consegue identificar. Reparem, nós todos devemos reparar que quando a gente receber a notificação da autuação que não é para pagar a multa é para se defender da multa ainda. Lá em cima tem um campo limpo a ser preenchido que é um campo lá preenchido para o real condutor. É o seu carro que cometeu a infração mas o condutor não é você o proprietário e sim alguém que estava dirigindo o seu carro. Então aquele real condutor é que vai preencher para fins de pagar multa para fins de pontuação na carteira. Então, repito, o auto de infração ele pode ser inconsistente ou irregular. Ele sendo um ou outro. O destino daquele auto de infração será o arquivamento. Apesar de o condutor acreditar que sofreu um auto de infração indevido o procedimento para recorrer será sempre o mesmo. Conforme orienta o órgão de trânsito responsável no caso de Belém é a Superintendência de Mobilidade Urbana. Nós temos que nos defender perante o órgão de trânsito responsável pelo trânsito no caso em Belém do Pará. A CEMOB seria o primeiro. Para onde nós vamos nos defender? Primeiro. E de olho no artigo 281 para ver se o auto de infração é inconsistente ou irregular ou 30 dias depois da expedição da notificação. Aí está. Não conseguiu? Tem o duplo grau de jurisdição. O que significa isso? Não conseguiu perante a JARI que é uma junta que aprecia esses recursos de infração de trânsito? Não conseguiu? Você pode recorrer para a instância superior ou a JARI que já pode ser o superintendente da própria CEMOB ou jurídico da CEMOB. E se essa parte administrativa for esgotada e não adiantar judicializemos o assunto. Vamos levar para o poder judiciário. Aí lá sim nós temos uma gama de condições, de argumentos. A Constituição Federal ela serve tanto para o processo administrativo como para o processo judicial. E agora vamos falar sobre tabagismo. Dados divulgados esta semana mostram que a capital paraense diminuiu a quantidade de fumantes passivos. A queda no número de fumantes passivos em domicílio vem junto com a redução de fumantes em todo o país. Aqui em Belém, entre os oito anos analisados, a parcela de fumantes passou de 15,2% da população adulta em 2009 para 6,8% em 2016. Um decréscimo de 55,26%. E para falar sobre tabagismo, Larissa Cristina conversa com Vera Fonseca, coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo de Belém. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É sempre importante a gente divulgar boas ações e principalmente quando a gente descobre que diminuiu o número de fumantes em todo o Brasil. Para a gente falar um pouquinho dessa realidade na nossa região norte e principalmente na nossa capital, Belém do Pará. Aqui ao meu lado está Vera Fonseca. Ela é coordenadora do Programa de Controle ao Tabagismo aqui na nossa cidade. Se você quiser participar da nossa entrevista, ficar com alguma dúvida, você pode enviar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A gente aguarda a sua participação. Vera, deixa a gente entender. Diminuiu o número de fumantes na nossa cidade? O que a gente pode atribuir a essa diminuição? Nós atribuímos a lei municipal de combate de controle ao tabagismo e ao serviço que ampliou e muito antes nós tínhamos apenas cinco unidades municipais de saúde que atuavam com esse programa, que desenvolvia o programa de controle de tabagismo. Hoje nós temos 15 incluindo a unidade de referência do Estado que fica na Presidente Vargas. Então são 15 unidades ao todo, de cinco passaram para 15, uma em cada distrito e aí a gente também contempla o distrito de Mosqueiro e Oteiro. E quando você fala dessa lei, o que essa lei prevê? Por que ela conseguiu reduzir tanto o número de fumantes na cidade? Ela pune os estabelecimentos públicos que aceitem o hábito ou o costume ou a prática do fumo. Então dessa maneira a gente consegue ter um certo controle nos fumantes ativos e aí também nós não podemos esquecer que tem os fumantes passivos. Então cada unidade quando a pessoa se sente lesada ela busca o departamento de vigilância tem que ir até lá na JTAI e fazer essa denúncia. Então quanto mais denúncias nós tivermos desses estabelecimentos a Secretaria de Saúde pode intervir. E se acredita, Vera, também que hoje as pessoas estão mais conscientes dos prejuízos do fumo no organismo? Sim, nós temos acompanhado muitas questões hospitalares e isso acabou tendo um grande impacto nos leitos hospitalares. Nós estamos sempre falando em leitos de UTI quando nós falamos em fumo nós temos que pensar que quando nós fumamos a pessoa fuma essa fumaça essa nicotina essas substâncias elas comprometem esse sistema respiratório cardiorrespiratório. Vamos pensar que você fuma então você leva essa fumaça leva essas substâncias para o teu sangue e quem é que vai alimentar o teu cérebro como é que tu vai funcionar se tu estás constantemente te intoxicando algumas funções vão perdendo tu vai perdendo a tua capacidade de memória a tua concentração tu não consegue respirar normalmente tu fica com o teu sono alterado tu já começas a querer tomar um cafezinho tu já começas a implicar a tua dificuldade de o teu corpo cheira tem um cheiro um odor diferente tu começas a ter um tremor nas mãos e a cada sintoma vai aumentando e vai se aglutinando e assim tu faz daqui a um tempo mais tu começas a perceber que eu estou muito agitado eu preciso de um cigarrinho aí tu já começas a identificar uma ansiedade junto e aí as coisas vão se avolumando é um cigarro dois três quando tu percebes tu estás numa carteira duas três carteiras por dia e Vera essa pessoa não prejudica somente o organismo dela a ela mas a todos que estão ali ao redor desse fumante isso é a nossa preocupação as grávidas com esse bebê que ela está gerando as famílias que estão sempre com crianças e no entorno os companheiros os meus parceiros o cuidado que eu não tenho comigo aí eu também demonstro não ter cuidado com esse meu amigo e a partir do momento que eu olho para mim eu olho para o meu amigo também por isso que os amigos ficam aqui não não vai dar não e a gente tem que alertar também que é proibido fumar em espaços fechados mas também naqueles espaços onde tem uma cobertura então se você está sobre um todo você também não pode fumar e como é que acontecem essas ações de combate para justamente alertar essas pessoas dos prejuízos do fumo em dois períodos no ano nós fazemos as campanhas públicas e intensificamos nessas unidades de saúde agora no dia 29 por exemplo todas as unidades nós lançamos um folder novo então todas as unidades tiveram campanhas educativas as ligas acadêmicas levaram os estudantes de fisioterapia de psicologia para fazer uma campanha na unidade chamar as pessoas divulgar fazer dinâmicas entregar os folders com cartazes com banner fazendo a explicação demonstrando que danos eu vou ter para o meu organismo e para o meu ambiente a gente falou aqui então do prejuízo que causa na pessoa de todo mundo que está ao redor mas esse fumante ele criou a consciência agora ele quer largar como ele busca um apoio um tratamento olha que legal todas as unidades de saúde por ser unidade municipal por ser unidade básica de saúde a gente diz que é porta aberta então em cada unidade de saúde que você que tiver o programa então você chega lá no serviço de enfermagem no serviço social no serviço de psicologia diz olha eu quero parar de fumar então você vai passar por uma avaliação clínica você vai conversar com essa enfermeira ela vai te dar um direcionamento aos grupos porque o programa ele baseia-se nessa terapia comportamental cognitiva então tem um grupo nesse primeiro mês você tem reunião uma vez por semana no segundo mês você vai para reunião de 15 em 15 dias e a partir daí você tem as suas consultas mais esporádicas pode ser quinzenal pode ser mensal de acordo com o teu grau de dependência dessas substâncias então ou tu podes ficar só na terapia grupal no atendimento individual ou tu podes também fazer uma terapia medicamentosa o médico vai te avaliar vai saber qual é o teu nível de dependência dessas substâncias principalmente da nicotina que é o nosso ponto de estudo então a partir daí tu podes fazer uso de medicação tu podes usar aqueles adesivos que as pessoas que nós costumamos ver as pessoas vêm pedir tem aquele adesivinho mas o adesivo não é para parar de fumar nós não podemos colocar as nossas ansiedades as nossas dificuldades no externo se eu tiver um adesivo eu paro de fumar não eu paro de fumar porque eu preciso eu tenho que pensar o que é esse cigarro o que representa essa substância esse cigarro nesse aspecto social nesse aspecto psicológico nessa minha ansiedade e aí eu vou procurar entender isso e a partir daí substituir então o adesivo ele vai substituindo o cigarro que tem uma dosagem igual se você usa adesivo e usa o cigarro junto vamos entender que aí você vai ter uma super dosagem de nicotina então não é o adequado então para isso eu preciso que você venha na unidade converse e tenha todas as orientações porque cada pessoa é uma pessoa então nós temos que olhar as pessoas hoje é isso é ansiedade a gente desconta a ansiedade naquilo que está mais próximo daquilo que acha que dá conta então vamos pensar melhor vamos pensar melhor para mim para quem eu tenho do meu lado a gente aproveita para finalizar também para informar as pessoas que em Belém quem procura especificamente esse tratamento a gente tem uma URI que trabalha somente com esse controle do tabagismo isso nós temos a URI Presidente Vargas que fica na avenida Presidente Vargas entre ali Oswaldo Cruz e Aristides Lobo e as outras unidades do município que trabalham tem um programa de tabagismo você pode encontrar o programa de tabagismo na unidade de saúde do Jurunas da cremação da unidade do Tapanã lá na ESF do aeroporto no Mosqueiro lá em Oteiro na ESF de Fidelis na unidade do Tapanã na unidade da Sacramenta e depois a gente passa tá certo a gente já viu então que não tem desculpa para quem quer parar de fumar não, não e olha que interessante na unidade da Tavares Bastos pelo perfil a psicóloga encontrou pessoas que falavam muito da dificuldade de participar do programa durante o dia como a unidade de saúde da Tavares Bastos ela tem o terceiro turno então lá nós temos no terceiro turno o programa de tabagismo porque assim ah não eu trabalho não dá não dá para eu dar esse tratamento então pode procurar a unidade da Tavares Bastos no terceiro turno com certeza obrigada Vera pelas suas informações a gente reitera aqui que esse programa ele é do município de Belém mas você que está aí na sua cidade é só procurar o serviço de saúde para ver se encontra esse programa especial de controle ao tabagismo se você gostou dessa entrevista ou ficou com alguma dúvida você pode enviar uma mensagem para a gente o nosso número é 98802-3444 Marcos eu volto com você obrigado Larissa obrigado Vera e agora vamos falar da cesta básica na Grande Belém o preço de um dos alimentos que compõe a cesta básica do paraense não para de aumentar de acordo com o Diese o tomate já registrou uma alta de 11,9% em 2017 os reajustes no preço do tomate em 2017 não foram uniforme e se levar em consideração os últimos 12 meses a alta foi de mais de 21% em julho de 2016 o quilo do tomate foi comercializado numa média de R$ 3,77 o maior preço foi registrado em maio deste ano quando chegou a custar R$ 4,93 já no mês passado custou uma média de R$ 4,57 de acordo com o Diese como grande parte do tomate comercializado na capital paraense é importado de municípios vizinhos e também de outros estados as mudanças climáticas e a sazonalidade do produto contribuem para estes reajustes o preço do tomate também influencia no custo final da alimentação básica do paraense que continua sendo uma das mais caras do país no mês passado a cesta básica composta de 12 produtos custou uma média de R$ 388,67 comprometendo quase metade do atual salário mínimo que é de R$ 937 E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia em Belém a possibilidade de chuvas durante a tarde que poderão ser fortes e acompanhadas de trovoadas a temperatura varia entre 23 a 33 graus em Santarém no oeste do estado a previsão é de tempo parcialmente nublado a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 36 já no município de Redenção o sol deve predominar durante todo o dia a temperatura por lá pode variar bastante indo de 20 graus que é a mínima a máxima de 39 Será divulgado no próximo dia 15 o calendário de saque do PIS-PASEP para homens a partir de 65 anos e mulheres a partir dos 62 Segundo o Ministério do Planejamento a prioridade será dada a quem tem mais idade O pagamento será iniciado em outubro Pelos cálculos do governo a liberação deve injetar cerca de 16 bilhões de reais na economia brasileira o que representa 0,25% do produto interno bruto do país A medida vai atingir 8 milhões de pessoas sendo que a maioria tem saldo na conta do PIS-PASEP em torno de 750 reais Em números de atendimentos a expectativa é que os bancos recebam um volume de solicitação de saque da ordem de 1,3 milhão por mês 23 vezes acima da média de 56 mil atendimentos por mês realizados até o mês de junho Será possível fazer consulta eletrônica sobre existência de saldo por meio de telefone ou internet evitando visitas às agências Haverá depósito direto na conta do beneficiário ou crédito direto na folha de pagamentos Também será possível fazer transferência para outros bancos sem custo É importante destacar que os saques por falecimento invalidez e doenças não precisam de calendário para serem feitos Estes podem ser realizados de forma imediata Um projeto revela por meio da narrativa literária a partir de elementos presentes e concretos em Belém a obra de escritores amazônicos Trilhas do Literário é um convite à percepção da tecidura poética e sua representação urbana O projeto Trilhas do Literário surgiu mais ou menos há dez anos atrás da necessidade de mobilizarmos uma turma para a leitura de autores amazônicos lá no curso de letras da Unama depois com a chegada do mestrado e doutorado em comunicação e linguagens esse projeto também foi absorvido para essa nova etapa em que consiste o projeto o projeto faz-se uma leitura escolhe-se um livro que é leitura da turma semestralmente e a partir das discussões teóricas feitas em sala de aula nós partimos em determinado momento para palmilhar para reconhecer este livro representado nas ruas da cidade assim então é que a gente até hoje trabalhou com seis livros de autores amazônicos e desta feita vamos repetir o Altar em Chamas o livro de poemas de João Jesus Paz Loureiro o Altar em Chamas é um livro que compreende uma trilogia da poesia amazônica deste autor nascido em Abaitetuba que é composta por Porantim antes da chegada do colonizador deslendário o confronto entre o nativo e o colonizador e Altar em Chamas quando então nós vemos uma espécie de registro da Amazônia urbana então através dos poemas nós podemos conhecer e reconhecer as questões da Belém contemporânea tipos personagens e localidades que fazem parte desse projeto estético de João Jesus Paz Loureiro e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook agiu os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém passa parte da família nazaré ligue 4006 9211 o nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música Música Música